O que é isso, minha filha? E hoje em dia é uma das cantoras brasileiras de maior sucesso Muito carinho e muito aplauso para a Rosana E muda o fim E não sinta o meu corpo Apague a luz do avanjo Oh, baby Quando a paixão é cega A gente fica cega Cega Seja boa E se acordar Você não tem que ser mais um Por um amor tão comum Meu coração diz A mim Vem se o mundo acabar aqui Eu preciso Me iludir Oh, baby Quando a paixão é cega A gente fica cega Cega Seja boa E se acordar Às vezes Vem Eu e vejo A paz e dá moeda Ah, virá depois a queda Ah, virá depois a queda Ah, virá depois a queda Oh, if daddy Apague a luz do avanjo Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Quando a paixão é cega A gente fica cega Seja bom, bicha catar Bom, bicha catar Viva, 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 dizem Deus Me faça uma surpresa Me escondar por fim Não, não precisa me seduzir Não consigo desistir Oh, baby Wow W-w-w-w-w 阻bá pode ser Seja Chega, a gente fica Chega, checa, pomal, vice-patal Pomal, vice-patal Pomal, vice-patal Chega, checa, a gente fica Chega, checa, pomal, vice-patal Vice-patal Pane geral Está de fato De ter ou não ter O final da questão Hoje não vejo sim, mas Preciso de mais Como pensar então O princípio de amor O sentimento Não é bem perdoa Mesmo em silêncio Não é como nuvem Parece absurdo Ficar no mesmo lugar Temos tudo Pra não ficar rolando Pelo mundo Temos tudo Pra ter de tudo Poucas, poucos, tudo Se não perder o tempo Que passa Segredos Segredos não Não é bem perdoa Não é bem perdoa Não é bem perdoa Se não perder o tempo Se não perder o tempo Que passar Temos tudo Pra não ficar rolando Pra não ficar rolando Pelo mundo Temos tudo Pra ter de tudo Poucas, poucas, tudo Vamos lá Poucas, 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 poucas Poucas, poucas, poucas Poucas, poucas, poucas A mão ficar rolando Pelo mundo Samba, você Vamos lá Tudo, aprende tudo como o sol descuido Tudo, a mão que tá rolando pelo corpo Tudo, aprende tudo como o sol descuido 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 Aplausos Aplausos